Você tem que ter uma percepção seguinte, galera, tem um cliente que compra o ômega 3, 20 reais, o ômega 3. Ela fala assim, gente, pensa, você captar um peixe, tirar, extrair dele a gordura, o ômega 3, jogar isso pra dentro de uma cápsula, todo o processo, distribuir isso, e o preço final for 20 reais, não fecha, galera, não tem como, isso não é ômega 3, isso é óleo de alguma coisa. Existe um selo chamado IFOS, é um selo que as empresas pra conseguir ele, seria um selo de qualidade, as empresas pra conseguir ele tem que provar que realmente aquilo dali é um ômega 3. Então tem lá, Vitafor, Atlética tem, Equalive, Essential tem, se eu não estou enganado acho que Max Titano tem, tem o selo IFOS? Vale a pena.